Gente, bora lá pra mais uma costura da capivara. Eu sempre coloco alguma coisinha pra tampar a lâmpada aí, por causa da câmera. Então, ó, coloquei uma folhinha, né, uma mazinha de passarinho ali. Depois eu aproveito ela pra poder tampar a câmera. Então, ó, a barriguinha junta os dois lados, que é cortado duas vezes, né? A barriguinha você vai cortar, vai costurar no meio. Gente, é um pé de máquina bem pequenininho, tá? Isso aí é Microsoft, o Microsoft não é fácil de costurar, o feltro é muito mais fácil de costurar. Só que o Microsoft, né, pra gente trabalhar ele com criança, é melhor. Não é fácil de costurar. Aí, ó, o meio costurado, isso aí é a barriguinha, gente. A barriguinha e o fundo das pernas. Isso aí é a barriguinha, o fundo das pernas. Agora nós vamos colocar, primeiro nós vamos colocar o focinho. A gente costurou a barriguinha e deixou reservado. A gente deixa reservado, não coloca primeiro, não. Primeiro a gente coloca a faixa da cabeça na capivara, qualquer outro bichinho. Primeiro de tudo, a faixa da cabeça. E é o seguinte, costura reta, embaixo do que? Embaixo do pescoço, costura reta. No focinho, costura reta. E pra cima da cabeça, costura reta. Por quê? A capivara tem a cabeça quadrada. A cabeça da capivara não é redondo, é quadrada. Então, você vai, passa uma linha reta na costura, depois vira, passa uma linha reta na costura, depois vira. E depois continua o resto da cabeça até chegar o final da cabeça. Ó, chega no topo da cabeça, para. Gente, uma costura bem feita é o seguinte, você costura, para, costura, para, costura, para. Por quê? Vai ser muito mais rápido do que você fazer, querer fazer rápido e fazer cagada. Então, vamos fazer esse trem direito. Ó, tá vendo? Primeiro você costura um lado. Veja bem, olha como é que esse focinho vai ficar quadrado. Eu costurei, parei, costurei, tudo reto, costura, para. Reto, costura, para. Reto, costura, para. Agora, vamos colocar o outro lado. O outro lado, nós vamos alfinetar pra adiantar. A faixa, quando eu coloquei na cabeça, eu não alfinetei o primeiro lado. Agora, o outro lado, eu vou alfinetar porque costuma sair do lugar. Tá? Então, eu vou alfinetar. Você só coloca na máquina, mas daqui a pouco você alfineta. Pronto. Vai passar no focinho, ó. Uma costura reta, para, vira. Costura reta, para, vira. E continua reto pra cima, até terminar essa cabeça. Até o final da nuca, tá? Você vai costurar até o final da nuca. Sempre devagar. Costura bem feita, uma costura devagar. Pra não estragar o tecido. Pra não fazer errado, ó. Todos os lados conectados direitinho. Tá vendo como é que o focinho ficou, ó? Quadradinho. Costura, para, costura, para. Continua. Agora, com a faixa da cabeça colocada, você vai deixar aberto. Nós vamos fechar as orelhinhas. A orelhinha não é costurada em cima do risco. A orelhinha é costurada, cortada em cima do risco e costurada para dentro. A orelha de capivara é pequenininha. Quanto menor, melhor. A orelha de capivara é pequenininha. E ela é costurada para trás, tá? Então, eu vou fazer esse vídeo e depois eu vou fazer um pequeno vídeo costurando a orelha, um ponto invisível e vou fazer o olhinho, tá? Vai ser outro vídeo com a capivara cheia. Agora, nós estamos costurando, tá? Você vai fazer uma costura e vai reservar. Essa orelha é bem pequenininha. Essa capivara é a capivara bebê, tá? É a capivara bebê. Agora sim, nós vamos para a perninha. As perninhas são todas alfinetadas, tá? Você vai colocar a barriguinha por dentro. Alfineta. Ó, costura, para. Tudo com delicadeza. Essa costura é toda delicada, tá? Costura, para. Se a máquina não quiser andar, você tira da máquina e puxa um fio para trás para poder ela continuar. Porque os tecidos de Microsoft, de soft, de pelúcia, eles são fofinhos. Então, eles costumam sair da agulha ou então entrar no buraco da canelinha embaixo, ó. Então, você tem que achar um jeito de devagar, para. Devagar, para. Vai tirando o alfinete e vai passando. É um pezinho bem pequenininho de máquina, tá? Ó, vira, ajeita. Gente, se fizer assim, não tem erro, tá? Não tem erro. Aí eu já vou parar e vou tirar da máquina. Porque esse pedaço não dá para virar. Se eu for virar, ó, tá vendo como engastalhou? Ele engastalha. Aí eu tiro da máquina e puxo um fio para trás. E esse fio vai me ajudar a tensionar. Olha lá, eu tirei o fio. Agora eu puxo ele. Eu tinha cortado e deixado em tudo, né? Para poder seguir reto. Quando você vai seguir reto, você pode cortar esse fio. Para poder ter com o que puxar atrás. Eu paro aí na costura. Agora vamos costurar do outro lado. Ajeita. Os dois lados têm que estar igualzinho, tá? Vai tirando o alfinete devagar. Não precisa tirar tudo de uma vez. Porque senão você pode embolar tecido por baixo. Porque esse tecido é muito molinho. E é muito... É muito pequeno as partes do pezinho. Ó, agora eu vou passar direto. Puxei a linha. Essa linha vai me ajudar a tensionar esse pezinho. Ó, porque aí eu tenho uma voltinha. Esse pé pequenininho. Então eu tenho essa voltinha. E ele vai me ajudar a puxar para virar esse pé. Porque o Microsoft é muito mole. Ele engaçalha no buraquinho da canelinha embaixo aí. No buraquinho da máquina. Ó, vai. Puxa. Firma. Aí eu acho que eu vou passar direto. Gente, e sempre dá o retrocesso. Tá vendo como ela engaçalhou? Então eu paro. Tiro a linha. Dou o retrocesso, né? Porque tem que... A linha tem que ficar lacrada. Porque senão ela desfia. Ó. Eu tenho uma linha lá atrás para puxar. E é assim que eu vou fazendo os pequenos detalhes. Não adianta insistir para poder fazer uma peça mal feita. Tudo devagar. Com jeito de puxar atrás. Ó. Tem que juntar certinho. Aqui eu vou fechar. Pronto. Então ficou aberto no pescoço. E ficou aberto atrás. Aí tudo costuradinho. Agora nós vamos picotar entre os pezinhos. Essa abertura do pezinho a gente picota. Agora nós vamos fechar o pescoço. Que é um pedaço pequeno que ficou aberto. Eu gosto de deixar só na bundinha para poder virar. Ó. Fechei essa parte do pescoço. Como nós tínhamos colocado lá a faixa da cabeça, né? Primeiro de tudo a faixa da cabeça. O pé é o último, tá? O último é o pé. Primeiro a faixa da cabeça. Depois a barriguinha. Agora nós vamos fechar essas costas. E vamos deixar um buraco de dois dedos, tá? Você vai fechar e vai deixar um buraco de dois dedos. Dá para virar. E depois a gente vai fechar esse buraco com ponto invisível depois de cheio. Ó. Muito bravinha. Deixei dois dedos. Vou fazer um retrocesso. E agora é só picotar aonde que tá perto do pezinho. Embaixo do braço. Dá uma picotadinha para poder virar direitinho. Agora você vai colocar o pauzinho e virar. Agora você pega. Vamos virar a orelhinha. E vira o corpinho. Gente, capivara é muito fácil. Só tem o corpo e a orelha. A única peça que fica por fora é a orelha, tá? Tem muita gente que me pergunta se tem como fazer uma abertura para poder colar a orelha de uma vez. Para costurar a orelha de uma vez no corpo. Gente, por favor. A orelha. A orelha. Ela é costurada com ponto invisível. Por quê? Ela não fica no topo da cabeça lá em cima. Ela fica para trás. E ela fica na lateral da cabeça. E como ela fica na lateral da cabeça, então você vai ter que costurar ela com ponto invisível. Não tem como costurar com o corpo, tá? Então, vamos virar, encher e daqui a pouco a gente monta.